Durante a audiência pública Direitos Humanos na Atividade Policial, proposta pelo deputado Tito Barrichello, diversos profissionais da área debateram desafios que os policiais do Paraná enfrentam no dia a dia de trabalho e que geram consequências graves. Temos muitos problemas aqui no estado de Caralho, também em outras histórias, de que a pessoa sobre isso, para a pessoa sobre 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 a pessoa em total. E que nós estamos entendendo que as doenças só vão conseguir que as pessoas desastres ativos. Que não há uma ordem de dúvida. E por isso, nós temos que não estar só ao contrato de pessoas, que estão trabalhando com a pessoa em total e com o país. E que nós temos que não estarmos entendendo que as doenças também não acontecem, No evento, uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Policiais Penais do Paraná chamou a atenção. Este material contém dados alarmantes que mostram o adoecimento da categoria por conta de situações de estresse, pressão e violência, além de muitas mortes ocorridas por conta da função. Esses e outros policiais de diferentes forças de segurança pública que morreram ou se feriram em confrontos foram homenageados pela coragem e comprometimento. A cerimônia foi um tributo àqueles que arriscaram suas vidas para proteger a sociedade. Uma vez a pública profissional que sabe direcionou nos estados policiais. São todos os discípulos realizados com direcionou nos estados policiais. Aquele é um interno de saúde, aquele é valor a sua vida ou até para a sociedade. A gente vai ficar aqui, a clínica é segurança, a clínica é rosa. Então, tudo que ele traz a rosa, não tem um banco, e tem um banco de vida já que tem um banco de segurança, já tem um banco de segurança, 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 e aí está a primeira situação de hoje. Então, as várias cintas de tal do batido estão aqui com os sindicatos, sindicatos de órgãos desdenebados, as pessoas desdenebadas, sindicatos de coisa que está nova, de coisa científica, de situação civis também, para os participantes, os direitos humanos não devem ser vistos de maneira ideológica. ... 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 está no espaço. Nós queremos simplesmente se garantir a inteligência do psicológico e do que o Estado se entrepõe. Nesta forma, a gente está em uma dívida muito profunda, muito importante.